Fala aí galera ligada na fotografia 360 graus Se você não sabe o que é isso e tem vontade de saber o que é Se você sabe o que é e não sabe fazer, quer ver como se faz Se você quer saber as novidades dos equipamentos mais recentes que estão levando esse tipo de fotografia A pessoa comum, sem apreços de robista Se liga na palestra que eu vou dar nessa quarta-feira Vou mostrar como se faz isso com o DSLR, com equipamentos portáteis, pessoais Com o famoso Filopod Vou responder perguntas numa live que vai acontecer às 18 horas No excelente evento LatinoWare, na sua 17ª edição Agora em função da pandemia, totalmente online Então, fotografia 360 graus Quarta-feira, 2 de dezembro, de 18 às 19 horas Se liga lá no latinoware.org Beleza? Até lá pessoal Tchau 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 Tchau